Três, dois, um, dois... Olha, hoje foi rápido! Boa tarde, Brasília, boa tarde, DF, boa tarde, Bandeirantes, que reache o mundo, Arniceira, Areal, Guará, Ibanez, Bolsonaro! Vamos começar mais uma aula online de acordo com o protocolo de segurança com a pandemia do coronavírus, embora! A aula de ciências hoje é o seguinte, vamos falar dos tipos de energia. Isso, está perfeito, Fabrício, essa caneta aí está ótima. Vamos falar hoje dos tipos de energia que existem no nosso planeta, as formas de energia. O que se pode adiantar é que existem dois tipos de energia. A energia que pode ser renovada e aquela que não é renovável, que a gente tem que preservar para a gente sempre ter. fonte de energia renovável é aquela que pode, sim, é possível se renovar a cada dia, a cada semana, a cada mês. Fonte de energia não renovável é aquela que depende, que não depende da natureza, depende da gente fabricar. Por exemplo, carvão. É mesmo, aquele carvãozinho de churrasco é uma fonte de energia não renovável. O que a gente precisa fabricar, a gente precisa fabricar para ter. Então, isso é fonte de energia não renovável. É que a gente tira da natureza. A natureza não dá pronta para a gente. Mas e carvão vegetal? A gente retira da natureza e fabrica o carvão, por exemplo. A pessoa mais de carvão vegetal? Dá no mesmo. A mesma coisa. A gente tem que retirar o carvão vegetal da natureza. Derruba a árvore, queima a árvore e ali você tem o carvão vegetal. Porque tem a diferença de você conseguir o carvão mineral e o carvão vegetal. O carvão mineral é o que você gasta, você gasta mais recursos da natureza. Agora, o carvão vegetal é aquele que você pega a árvore, corta, tora, queima ela todinha. E ali sai o carvão mineral, o carvão vegetal. Então, existem esses dois tipos de fonte. As não renováveis é que a gente precisa ter mais cuidado. A gente precisa preservar o meio ambiente para a gente sempre ter. Para não acabar. Essa a gente vai fazer. Agora, com esse material aí, essa experiência aí que eu quero falar com vocês, é um dos tipos de energia. Ah, mas antes disso, deixa aqui eu mostrar para vocês uma coisa. Vocês já tiveram a curiosidade de saber o que tem dentro de um fio? De um fio? Eu já tive, só que passo essa vontade de saber o que tem dentro de um fio. Ou você tem medo? Não, não tenho medo não. Ou você ficaram com medo de energia elétrica? Medo? Eu não tenho medo de energia elétrica. Eu ficava doidinho para mexer naqueles negócios de energia da escola. Fala com o dão, não é? Pois é. Se a gente estivesse no presencial, a gente ia fazer essas experiências aí com energia, com fio elétrico. Agora aqui, só para mostrar para vocês. Dentro do fio de energia, isso aqui é o fio que eu peguei de um cabo, um antigo cabo USB. Aí eu fui, cortei. E por dentro do fio tem essa estrutura aqui, que é meio laranjado, marronzinho. Esse aqui é o chamado cobre. Essa aqui é a verdadeira fonte de energia que passa e faz funcionar os equipamentos, que faz funcionar o cabo USB. É o cobre. Esse cobre aqui é o que o pessoal às vezes até pega para poder revender, porque isso aqui é fonte de energia não renovável. Isso aqui é o cobre, você retira da natureza para poder transformar em fio elétrico e aí você faz os aparelhos de eletricidade. Então, quem nunca teve curiosidade de olhar como é que é um fio elétrico por dentro, ele tem isso aqui, tem um cobre. E é gasto desse cobre. Eu já vi isso na caixa de som. Isso mesmo. É o que faz funcionar a caixa de som. Se não tivesse essa borracha aqui ao redor, você tomaria um choque de mais ou menos 200 volts e você iria até para trás. Você iria até para trás da parede. Professor, professor, você iria para isso. Então é por isso que por detrás do fio de cobre tem essa emborrachada aqui. Porque a borracha, ele isola a eletricidade. É o mau condutor de eletricidade. Então a energia só fica nessa parte do cobre aqui. A pessoa que for pegar nessa parte de cima aqui da borracha, nunca vai tomar choque nisso aqui. Nunca, nunca. Porque a borracha é um péssimo condutor de energia elétrica. Professor, eu não preciso nem de cortar o fio, porque eu já vi gambiar e tinha uns fios sem o cabo. Sem essa parte emborrachada, né? É, isso aí é que é o perigoso. Que se estiver funcionando e você botar o dedinho ali, você vai todo para trás com a descarga elétrica. Então é por isso que todo fio elétrico tem esse emborrachado aqui por cima. Que é para ninguém tomar choque quando estiver funcionando. Isso é só um dos meios, um dos tipos de energia que existe. O restante eu vou mostrar aqui para vocês. E aí, professor? Está saindo? Está apresentando? Não está apresentando a vida? Agora não está apresentando. Agora sim. Agora fui. E aí fui. Ok. Então, para dar continuidade àquelas aulas sobre as propriedades físicas da matéria, igual vocês viram nas aulas de ciências passadas, a gente viu as propriedades. A dureza, elasticidade, densidade. E aí chegamos na parte que é a parte da energia. Quais são os materiais desses que têm as propriedades físicas da matéria que são bons ou maus condutores de energia. E ainda vamos chegar na parte do magnetismo. Ah, magnetismo? Mexer com imã? Isso mesmo. E aí vocês me perguntam, de onde é que se extrai o imã? Da mesma forma que se extrai o calor mineral da natureza. vocês vão ver como é que funciona a questão do magnetismo hoje. Só que a gente tem que... Eu queria até ter pedido para vocês para poder ver um imã, mas não pode. Por quê? O imã, se você mexe com ele muito perto do celular ou do computador, vai acontecer uma interferência. E aí pode até parar de funcionar. Imagine aí. Acontece a mesma coisa. Vocês aí... Fala, fala, Fabrício. Acontece a mesma coisa se você encostar um imã no mesmo imã. Tipo, tem uma barreira que não deixa eles encostarem um no outro. Que é a interferência. Isso. Aí é porque é o seguinte. O imã tem um polo norte e tem um polo sul. Se você encosta no imã os dois polos norte, eles vão dar interferência. Eles não vão encostar. Agora, se você pegar o imã, o polo norte de um e o polo sul do outro, eles vão se atrair. Que é como a fala acreditar, né? Os polos opostos se atraem. Mas aqui é porque é o seguinte. Também tem imã dentro do computador e do celular. Se você chega com uma pedrinha de imã perto do computador ou do celular, isso vai dar uma interferência terrível. E aí pode acontecer de até danificar o computador ou o seu celular. Vou tentar agora. Por isso eu falei para ninguém pegar imã. Não use imã hoje de jeito. Mas por quê? Já é porque eu vim o que aconteceu com o meu computador. Se fosse ou se fosse no presencial, com certeza. A gente iria ver. Mas, eu acho que é. Numa oportunidade melhor, a gente vê. Vamos então aos tipos de energia que existem. Aqui, por causa que a letra está em amarela, a pessoa que fez o... fez aqui o slide e foi extraído, colocou aqui a amarela é energia luminosa. Energia luminosa. A luz ou energia luminosa, na forma como a conhecemos, é uma gama de comprimento de onda que o olho humano pode ver. Trata-se de uma radiação eletromagnética pulsante. Alguns exemplos de energia luminosa são a lâmpada e o sol. Ou seja, tudo aquilo que produz luz, que tem luz própria, é energia luminosa. Isso aí vai desde o seu celular, que é também energia luminosa por causa da tela. Isso aqui é um exemplo de energia luminosa. Tem uma lâmpada dentro dessa tela. Que vai desde a tela do seu celular até a lâmpada. E isso é gerado através de energia eletromagnética. Aí entra o magnetismo e o imã. O imã mais energia elétrica produzindo energia luminosa. Professor, uma coisa. Tem luz que só brilha de noite. É considerada uma energia luminosa? Que só... Que só brilha de noite. Sim, sim, sim. É uma espécie de energia luminosa, sim. Tudo que acende é energia luminosa. Até a lâmpada de LED também é luminosa. Neon. Aqueles avisos de neon que você vê nos outdoors, nas propagandas. energia térmica. É uma forma de energia que está diretamente associada à temperatura absoluta de um sistema. E ela está presente nos corpos, no ambiente, no ar-condicionado, no aquecedor e usamos para esquentar comida e etc. Energia luminosa é tudo aquilo que produz luz. Energia térmica é aquilo que você bota a mão e esquentou. é isso que a energia térmica. Esquentou ou esfriou demais? Esquentou demais ou esfriou demais? Então, só o problema do dia. Calor ou frio. Por exemplo, quando você utiliza a televisão muito tempo, aí está lá, fica duas, três horas ligado. Quando você coloca a mão atrás do televisor, você percebe que está bem quente, né? está bastante quente. Isso aí é exemplo de energia térmica também. Tudo aquilo que esquenta, se põe a mão, depois que funcionou muito tempo e esquentou, é energia térmica. Mas por que fala para o professor do ar-condicionado, sendo que o ar-condicionado deixa tudo frio? Mas bota a mão no ar-condicionado lá atrás para você ver o quanto esquentou. Então, produzir o calor é uma forma de energia, energia térmica. Outra coisa que esquenta também quando está funcionando, além dos aparelhos, o pessoal pensa também na geladeira, o fogão, o forno, tudo isso tem presente deles a energia térmica. Você vai assar alguma coisa no forno, o forno vai ficando quente, aquilo ali é energia térmica pura. É a energia elétrica associada para poder produzir calor. energia química é a energia potencial das ligações químicas entre os átomos. Sua liberação é percebida, por exemplo, numa combustão. A energia potencial química dos alimentos é quando nós comemos e não usamos energia, ou seja, ela está armazenada, não está em uso. mas aqui no caso a energia química que se trata aqui está a figura da pilha. Combinaram várias substâncias químicas para que esse objeto produza energia. Quem já teve a curiosidade de ler o que está escrito numa pilha, você vai ver lá a composição da pilha. Tem lá vários elementos químicos, níquel, enxofre, ferro, são substâncias químicas. Então, a energia química é produzida pela combinação de várias substâncias químicas. Por exemplo, o celular não precisa de bateria? A bateria do celular funciona com o mesmo princípio da pilha. Precisa de várias substâncias químicas para fazer a bateria do celular funcionar. Então, tudo que precisa de pilha, de bateria, é energia química. O carro também, professor, o carro também. Você vê também, vocês podem ver que o carro tem a bateria lá do carro, que é o que faz o motor do carro funcionar. Se a bateria não for, se a bateria riar, o carro para. Tudo que é movida de bateria, energia química. Energia de movimento, também chamada de energia cinética. é a energia que está relacionada com o estado do movimento de um corpo. Esse tipo de energia é uma grandeza escalar que depende da massa e do módulo de velocidade do corpo em questão. Quanto maior o módulo da velocidade do corpo, maior a energia cinética. Quando o corpo está em repouso, ou seja, o módulo de velocidade é nulo, a energia cinética é nula. ou seja, se não está se movimentando, não está produzindo energia. Agora, se movimenta, está produzindo energia. Então, é isso que é energia cinética, a energia do movimento. Você está fazendo isso aqui, é energia cinética. Você está fazendo exercício físico, é energia cinética. Você está produzindo energia para queimar as calorias. Então, é esse o princípio. Você produz energia ao se movimentar. Aí, está mostrando na foto uma daquelas usinas eólicas, usinas de energia eólica. O que é isso aqui? É energia produzida através do vento. O vento bate nesses cataventos geradores de energia e o catavento está se movimentando nas casas e está sendo produzida energia elétrica. Isso tem muito no Nordeste, porque lá é perto do litoral, perto da praia, eles estão, esses geradores de energia eólica, esses cataventos, à medida que o catavento vai girando, vai girando, vai girando, vai produzindo energia elétrica. A mesma coisa acontece com as usinas hidrelétricas, que a gente viu como é que funciona. A água do rio que passa pelo gerador, por aquelas turbinas, o gerador, a água faz o gerador girar e o que ela está girando vai produzindo energia elétrica. Isso que é energia cinética. Tudo aquilo que se movimenta produz energia. A energia elétrica é uma forma de gerar energia baseada na geração de diferenças de potencial elétrico entre dois pontos e permite estabelecer uma corrente elétrica entre ambos. A maior parte da energia elétrica usada no Brasil vem das usinas hidrelétricas. Vocês até viram como é que funciona o esquema de uma usina hidrelétrica. A gente viu nas aulas de ciências lá atrás, viu que a água é importante até para produzir energia elétrica. A água do rio que passa pela represa lá, pela usina hidrelétrica, faz girar aquele gerador no que as turbinas giram vai produzir energia elétrica. E ela vai chegando até nossas casas através daqueles fios de distribuição, aquelas torres de distribuição. Aqui, vocês estão vendo aqui os materiais bons condutores de energia elétrica, de corrente elétrica. A mais famosa aqui, é tipo metal, alumínio, cobre. Existem objetos feitos de cobre. Com esse mesmo cobre aqui, do fio de energia, dá para produzir esses objetos. O arame que é de ferro, toda ferramenta de metal é boa condutora de energia elétrica. Se você colocar a mão e tiver energia elétrica circulando ali, tu vai tomar choque. a água então nem se fara. Eu vou até contar um caso aqui que eu conheço de uma certa pessoa que saiu da piscina e foi inventar de ligar o aparelho de som automático. No que ligou, como a mão ainda estava úmida, molhada, porque saiu da piscina, a energia elétrica percorreu o corpo da pessoa. Toda ele foi jogado para trás até as costas da parede. E isso por quê, meus amigos? Porque a água é um excelente condutor de energia elétrica. Se você está molhado e pega em algum aparelho com a mão molhada, ou você todo molhado, você vai tomando a descarga elétrica. Pelo amor de Deus, nunca experimentem dentro de casa vocês tocarem o dedo naqueles buraquinhos da tomada com a mão molhada. Vocês vão ser jogados para trás com a descarga elétrica. Se bobear, pode até morrer. Porque a energia atravessa o seu corpo todinho. Ah, você pode até morrer? Se bobear, você pode até morrer. O coração bateu, viu? É porque a energia elétrica ela passa pelo seu corpo todinho. Tio, fala. Pelo amor de energia elétrica, nem todas as energias que são elétricas só vêm de coisas sólidas e coisa e tal. Pode também vir de animais, sabe por quê? Tem um que é meio que uma cobra mais elétrica. E eu já vi ela uma vez na água, eu saí correndo porque se ela tocar em mim eu tava molhado, então eu ia levar uma descarga elétrica. Mas o que ela faz é? Uma guia elétrica. Uma guia elétrica. Sim. É, uma guia elétrica. Rapaz, que sorte você deu de encontrar uma guia elétrica. Sorte ao mesmo tempo a dar, né? Tem um peixe que ele dá choque, não é? É guia, é o que o Pietro tá falando. É guia elétrica. É guia elétrica. Mas ela não era desse tamanho não, ela era desse tamanho aqui, quase do meu tamanho, assim, ó. É, bem carinha. É grande. A india elétrica costuma ser grande, é quase parecida com uma serpente. É quase no formato de uma serpente. ela até tem um apelido chamado cobra da água, que é uma das coisas que fica na água. Certo, hein? Outro animal também que produz descarga elétrica e pode até causar queimadura de segundo, de terceiro grau nas pessoas, é a água viva. Ah, eu acertei, viu? Água viva ou caravela? É, a caravela é mais perigosa. Eu acho que a caravela é mais perigosa. É como se... Quem vê ela pela primeira vez pensa até que é uma sacola de plástico, né? O pessoal até se engana. Pensa que é uma sacola de plástico, mas se pegar nela, meu amigo, ela produz uma corrente elétrica que queima a pessoa todinha. Professor, e o cara que não sabia o que era essa caravela, pegou ela na mão e colocou ela na língua, fazendo o vídeo. Ah, tem até vídeo disso, né? Saber não. Pois é, é perigoso. Então, se vocês verem lá uma espécie de saco plástico boiando no meio da praia, sai correndo. E pode ser caravela. Ou senão, pode ser até também sujeira, né? Porque praia ultimamente tem estado suja pra caramba. Então, esses são os objetos... Oi, diga, José Amado. Diga, diga, José Amado, por favor. Professor, o senhor sabe o nome daquelas águas vivas que é bem pequena? Água viva do bebê. Eu acho que é caravela mesmo, é as caravelas. São as caravelas. Essa é um formato de caravela. Então, esses são os quatro objetos, assim, que são bons condutores de energia elétrica. A água, o ferro, o metal, o alumínio e o cobre. O alumínio também em especial, porque ele também é um bom condutor de energia térmica, produz bastante calor. As pessoas, quando vai fazer, por exemplo, um assado, um frango assado, às vezes, colocam alumínio por cima antes de levar para o forno, porque o alumínio ajuda a esquentar mais rápido por dentro a carne assada. o alumínio também, ele é um bom condutor de energia térmica também. Tem que ter um costume que quem já viu aí as mães de vocês, os pais, assarem carne e depois colocar alumínio por cima da vasilha, da bandeja, da forma. É por isso, para ajudar a esquentar mais rápido. Se não for... Diga. Meu avô foi esquentar no churrasco. Aí tinha metal em volta do palitinho. Aí estava fazendo um barulho de queimado, ele até cheirou. Aí quando eu fui abrir, o papelzinho, o papelzinho de metal, estava todo queimado. Aí quase queimou o... Não fala o micro-ondas. É ali que você tem que pegar por bastante jeito, porque senão é capaz de você também se queimar. Porque o calor todo fica retido naquele papel. Professor? Diga, Fabi. Eu estou com uma pilha aqui. Você encosta no meu celular. É... Vai estourar o celular? Não, não, não. Pilha não tem nada a ver, não. O que tem problema é o imã. Pilha não tem nada a ver, não. E aqui vocês estão vendo os objetos maus condutores de energia elétrica. Nesses você pode colocar a mão sem problema que não vão tomar descarga elétrica. Que são o vidro, a cera da vela, a palha, o plástico, a cortiça de madeira que existe bastante naquelas rolhas de vinho. a madeira também é um péssimo condutor de energia elétrica e a borracha. É por isso que nesses fios todos tem emborrachado, tem essa borracha. Que como ele é mau condutor de energia elétrica, a corrente elétrica não vai passar na mão da pessoa que pegar nesse fio. certo? Então, são os principais objetos bons e maus condutores tanto de energia elétrica quanto de energia térmica. Produz calor. E por último tipo de energia é a energia sonora, que é um tipo de energia que pode ser detectada pelo ouvido. O som é produzido quando dois objetos em contato se movem em direções opostas. A perda simultânea do movimento dos objetos é convertida em som. Basta ver um movimento relativo como quando os objetos movem-se na mesma direção, mas com velocidades diferentes. Alguns sons são produzidos, mas não são percebidos pelo ouvido humano ou por serem muito fracos ou por estarem muito distantes ou por serem muito fortes. Então, a energia sonora é a energia produzida pelo som. e esse som é até medido em decibéis. Quando a pessoa fala, a caixa de som, dependendo do tamanho dela, pode produzir um som de 300 decibéis. Se você ficar muito perto da caixa de som no volume alto, você não é capaz até de se perder a audição com tanto barulho. Professor! Fala, Yasmin. Tem um telhado que eu acho que eu já vi em filme também, é um telhado que ele produz energia. Energia solar. Energia solar. É, é, é. É, é. Como dessa? Uma energia. Isso! Aí, no caso, a energia solar é também convertida em energia térmica, porque produz calor ali e o calor produz energia elétrica. Esse é o princípio da energia solar. Mas é aquela coisa, né? Enquanto tem sol, tem energia elétrica. Eu já vi em filme, como se fosse um telhado de espelho que o sol pega e produz energia solar. Aí eu aproveitei para perguntar aqui. Sim, é até uma forma de economia com energia elétrica. A energia solar vai resolver tudo? Não, né? Porque quando chegar a noite não tem energia solar que vai resolver. Só produz energia enquanto tem sol lá, né? Esquentando. energia solar. Isso. Agora, quando está de noite você vai ter que precisar usar a energia elétrica. Mas isso aí já ajuda bastante na economia da conta de luz. A gente não precisa tanto de usar a energia vindo a energia vindo das hidrelétricas, das usinas hidrelétricas. Então, gente, esse é o princípio dos tipos de energia. Esses são os principais tipos de energia. Luminosa, térmica, elétrica, sonora. Tem também a energia elétrica elétrica e tem também a energia cinética, a energia do movimento. Isso aqui que a gente vai fazer agora, a experiência, nós vamos mexer ao mesmo tempo com energia térmica e energia elétrica. E o que é que vocês vão fazer? Vocês vão pegar ou o pente ou a régua? Ou o planeta? Vocês têm aqui o papelzinho picado também, né? Aqui, ó, meu papel picado já tá aqui. Eu não vi esse papel picado, não. Tem que ter papel picado. Pois então, eu vou picar. Isso é uma forma de mostrar pra vocês que nós, seres humanos, também temos energia. Então, o que é que vocês vão fazer? Por dois minutinhos, passem a régua ou o pente no cabelo de vocês. Fique esfregando assim, ó. Passar a régua? Isso. O que é que vocês vão fazer? Eu entendi, não. Vocês, frega bem. Presta atenção. Você vai pegar ou a régua ou o pente e ficar esfregando no cabelo. E fica esfregando no cabelo. Fique esfregando bem, por uns dois minutos. Eita, viu? Dói. Tem que fazer bastante força, viu? Ai, não. Eu vou usar muito, véi. Até mais pra quem tem cabelo grande. se eu ficar com nó no meu cabelo, eu mato todo mundo. Eu mato o professor. Vai matar ninguém. É mesmo. Porque eu tô usando pente. Então, se fazer nó no meu cabelo... Pode ter o pente também. O professor, pode ser caneta? Pode. Melhor ainda. depois que você esfregar, chega perto, chega a régua perto do papel. Vou buscar o papel. E agora? Olha aí, Vai começar a experiência? Meu Deus! Tio! O papel tá caindo? Tio! Grupo! O papel tá carregado e me pede! Energia eletrostática, aí, ó. O Fabrício funcionou direitinho, é porque o Fabrício tem mais cabelo. Meu Deus, professor! Olha! Não tem mais nada não, é só eu chegar assim, ó. Tem que passar no cabelo mesmo! Velho! Passa no cabelo! Aí, ó. Da Yasmin também deu certo, ó. Gruda! É energia eletrostática, gente! É energia eletrostática! Meu Deus! Falei de novo! Tio! Deixa eu testar aqui pra ver se pode. Olha, professor! Olha aí, ó. Professor! O meu, o papel tá com o cabelo? Professor! Professor, não ouvi nada! Não falei de nada! Esfrega o pente na cabeça! Esfrega o pente ou a régua do seu cabelo por dois minutos! Tem que ser no cabelo mesmo, assim, ó. Esfrega com força! Esfrega, tu, esfrega! O do papel é e depois o do papel é no cabelo, né? Porque se for pra dentro! Mas você se pire, cadê? Não, grudou, né? Gruda, mano! Gruda! Depois, ó. Paca a régua no meio dos cortezinhos de papel. Mas vi os papéis todos grudados. Ou só o papel grudado. No caso do professor, porque o professor tem pouco cabelo. Você tem mais. Então solta! Então solta ele! Não! Aqui já tá tendo atraso, aqui já tá descabelado. velho! Que bruxa que é? Não, não, não! Estraguei, estraguei e não deu. Nossa, espinha, né? Estou sempre estregando com força, Arthur! Fazer com a caneta. Ué, eu também tentei, estreguei com força, achei que doou minha cabeça, sério. Não deu certo mesmo. Ah, você já tá tendo, eu dei certo. Eu sou de ser estregado. Tio! Tio! Aí, ó! Do peito também deu certo, massa! Olha que atua! Olha que eu tanto, ó! Mãe, meu, não deu! Eu tô achando que com caneta dá mais resultado. Olha, Fabrício! Com caneta? Olha o meu, olha o meu! Se liga no meu, velho! Olha que eu tenho uma caneta aqui! Pode fazer aí! Caramba, eu tô toda embaraçada. com caneta eu acho que fica bem melhor. Como é que eu quero fazer uma bagunça? Tá uma gafoinha. Eu tô tentando fazer com a caneta. Nossa! Ah, eu tô estregando com a caneta aqui. Arthur fica murchou. Gente, não quer mais grudar. Ah, o negócio é que você tem que fazer com... Ah, e outra coisa! Se vocês já testaram de um lado, tem que fazer do outro, senão não dá certo. Ah, vou fazer de um lado aqui. do outro lado da régua. Eu tô tentando com a caneta. Eu já tentei com a régua, não foi. Ele tá grudando na minha mão. Agora eu vou fazer com a caneta. O negócio tá grudando na minha mão. Nossa, você tá coçando o cabelo, né? Que eu não faço com ele, cara? Vé, você coça muito o cabelo, parece que ele tem piolho. Nossa, doeu a minha cabeça. Aí, ó. Até como é que se quebra minha caneta? Professor, falta o cabelo pra ficar melhor. Não adianta não. Não adianta não. Meu papel é esse daqui, ó. Dá certo? Pode seguir, tio. Olha, gente, o Pedro deu certo. Olha que... Ele foi com caneta também. Deu certo mais com caneta que com a régua. Eu consegui cinco. Professor, não me deu certo nem com caneta. Então você não tá esfregando direito, Arthur. Não, também não deu certo. Você tem que esfregar com mais força. O pessoal vai esfregar... Olha mais. Sim, sim. É assim, ó. É assim. É assim. Nossa. Aí, ó. Você só tá alugando, Arthur. Você tem que, ó. Pega na ponta. Pega no bacana da caneta e, ó. Esfrega bem no cabelo. Meu Deus. Pega assim, ó. Nossa, não dá pra passar na feia que você tem mais cabelo que eu. Professor, acho que você me matou porque eu tô com vontade de militar. Só que eu... E a gente que eu... Ô, professor. Eu nem tinha encostado no papel. Olha quem você fez com meu cabelo, professor. Ah, não. Ai, que ódio. Ô, professor. Eu nem tinha encostado no papel. Isso aí é eletofático. pra caneta. Nossa, você fez meu cabelo levantado. Foi meu papel. Foi meu cabelo. Professor. Mas tá valendo também. É energia eletofático. É. Eu nem tinha encostado na caneta e o papel e o papel já subiu. O do Pietro tá dando perfeito. Olha lá. Manda ver. Eu peguei um, dois, três, quatro, cinco. Você consegue pegar cinco seguidos. Vou pegar até... Não vou mais fazer que meu cabelo você tá doente. Peguei cinco. É porque seu cabelo é bom. Quem tem cabelo ruim igual o meu, ó, dá um certo. Então solta. E você tá falando que solta? Ah, ah. Não tem nada a ver com soltar. Não tem nada a ver com soltar ou prender. Faz na barba. Então, gente... Não, na barba acho que piorou. Então, gente... Meu cabelo tá saindo. Isso é pra vocês verem que até mesmo a gente é capaz de produzir energia elétrica. Isso aí é uma mistura de energia cinética com energia elétrica e magnetismo. Que a gente chama de energia eletrostática. Qualquer um pode... Tem polos de energia. Qualquer um de nós, qualquer ser vivo, tem polos de energia ao redor do nosso corpo. A maneira como isso de trabalhar é que é diferente. Olha, eu tô esperando desse jeito, professora. Tio. Não dá. Toda força do mundo. Foi, ó. Depois você tenta trazer. Meu cabelo caiu. Não dá. Eu não gostei porque meu cabelo começou a cair. Tem um monte de tuco aqui de cabelo meu. Se a gente não tivesse energia, a gente... Sim, já tentou. Depois mostra pra gente lá. Tira a foto e mostra pra gente. Quem não conseguiu agora, depois, mais tarde, tenta novamente. Eu consegui. Coloca a régua ou a caneta perto dos papeizinhos e testa. Obrigada. Essa é a experiência bem básica de energia eletrostática. Isso é um dos tipos de energia que a gente não utiliza muito. Agora, se a gente, por acaso, estivesse no presencial, a gente iria fazer duas experiências bem bacanas. Também dá na parede, tio. Vou mostrar pra vocês. Ó, aqui, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Primeiro... Ai! Primeiro, por favor, desliga os microfones aí. Calma aí, professor. Eu sofrerei sem querer que o papel caiu tudo. Ai, meu Deus. Uma experiência que daria pra gente fazer também seria essa aqui. Essa aqui é a famosa experiência do eletroíma. Acho que já tá sendo mostrada aí pra vocês, né? Tá indo agora. Tô vendo só a sua cara. O que é isso? Já começou a apresentar já, gente, aqui. Já começou a apresentar. O que é isso? Uma pilha, um fio e um fio? Isso. Professor, essa aqui também... Então, ele saiu da aula, mas eu voltei. Ok. Desliga o microfone aí que eu vou falar. Se a gente tivesse no presencial, a gente tentaria fazer uma dessas experiências aqui. Ou todas elas. Uma delas é essa aqui, que é a fabricação do eletroíma. O que é esse eletroíma? Você chegaria esse prego aqui que está enrolado no fio de cobre. Esse fio de cobre teria as duas pontas ligadas nesta pilha. na medida que você aperta a pilha e chega o prego, a ponta do prego perto de objetos de ferro, como, por exemplo, clipe, grampo de grampeador, os grampos ficariam grudados aqui nesse ferro. Os grampos ficariam grudados aqui na ponta desse ferrinho, daqui do prego. então, o eletroíma, a função do íma é grudar em tudo que é de ferro, certo? Então, isso aí seria uma espécie de ímã elétrico. Você pegaria um fio de cobre igual a esse, desencaparia ele todinho, tiraria a parte de borracha dele até ficar só essa parte aqui de cobre, enrola no prego, enrola ele tudo no prego igual está aí, as duas pontas em uma ponta ligaria no positivo e a outra no negativo da pilha. Eu não tenho esse negócio de alumínio aí, eu não tenho. Aí, no caso, aí o que aconteceria? Você apertaria os dois polos da pilha, o positivo e o negativo, nas duas pontas do fio, você chegaria este prego enrolado perto de alguma coisa de ferro, como, por exemplo, o grampo, o clipe de pregar papel e esses clipes ficariam pregados na ponta do prego, ficariam grudadinhos. Essa aqui é a experiência do eletroímã que vocês podem até depois vocês tentarem em casa. Qual o material que vocês precisam ter? Uma pilha, pilha AA, que é aquela pilha nem muito pequena, nem muito grande. É a pilha que a gente usa para colocar em controle remoto e por aí vai, em brinquedo. Pode ser também aquelas pilhas grandes, bem mais gordinhas, também servem. Até aquelas pilhas têm mais energia do que essas pequenas. Você só precisaria de uma pilha, um fio de cobre igual a esse desencapado de fora a fora, e um prego e colocaria alguns clips, alguns objetos de ferro por perto para poder se degrudar. Igual a gente fez com a experiência da régua e dos papéis picadinhos. Você teria que ter uns grampos, uns preguinhos, uns clips para poder testar o eletroímã. Então, isso aqui seria uma experiência até fácil de fazer. Tem outra que seria um pouco mais complicada, mas no nosso presencial daria muito certo, que é de fazer funcionar um circuito simples. Como é que funciona esse circuito simples? Vou mostrar para vocês aqui no vídeo. se por acaso não sair se não sair só no vídeo, não se preocupem. É só para vocês conferirem e darem uma olhada como seria um circuito simples. Funcionamento de uma lâmpada com o apoio de uma pilha. aí seria necessário o que? Os materiais. Uma pilha ou pode ser duas pilhas também, duas pilhas pequenas. Ai, meu Deus. Está carregando ainda? Dois tores de eletricidade, aí pode ser dois fios iguais a esse. Lâmpada. Qualquer lâmpada, até lâmpada de geladeira serve. E fita isolante. Aí, vai mostrar agora para vocês como seria a montagem dessa experiência. Primeiro, pegaria os dois fios, nas pontas igual eu fiz aqui, ó. em cada ponta da pilha, você colocaria o fio junto com o filante. Olha aí, qual o rapaz está fazendo? No polo positivo e no polo negativo. Os fios são ligados à pilha através da filante. Lembrando que as fios têm que estar desencapados desse jeito aqui, ó. Em cada ponta tem que estar desencapado. Mostrando a parte cobre. Na outra parte do fio, também tem pado também na ponta. E ali que vai encaixar a lâmpada. Vai ter joguinho. Os dois encaixariam de baixo na parte da lâmpada. a lâmpada sendo posicionada, ó. O fio do polo positivo. Aí, ó, dando a ajeitadinha. Aí, Arthur, deu certo. Aí, agora, ó. Olha aí como é que está ligando. Com isso, o circuito será fechado e a lâmpada acenderá com a energia vinda da pilha. Aí, ó. Essa é uma das experiências mais bacanas que a gente faz durante o ano, ó. Nas aulas de ciência. É só pegar o fio do polo negativo e colar na lâmpada com uma fita isolante. Aí, você só pega o fio do polo positivo e encosta na parte de cobre que está colada. e aí, a lâmpada vai acender só com a energia da pilha. É uma experiência bem bacana. Depois, posso passar para vocês o link do vídeo no YouTube para vocês tentarem fazer em casa. Essa experiência... cadê o joguinho? Ah, é perigoso. Ah, é perigoso. Vai dar choque. Não, não dá choque nenhum, não. Fica tranquilo que isso aí é uma experiência bem tranquila de fazer. Vai ter aquilo lá mostrando quais materiais que você fez. Faça um desenho da experiência de hoje, vai. Ah, o relato de experiência hoje, não. Hoje é bem diferente. Hoje é bem diferente. Depois eu vou falar o... Depois eu vou falar o final. Mas vai ter uma atividade, sim. Voltando aqui à apresentação, faltou falar sobre essa questão do magnetismo. que é a capacidade de atração que um corpo denominado imã tem de atrair metais como o ferro. Ah, magnetismo é isso. É você pegar o imã, chegar perto de um objeto de ferro e esse objeto se atrair. Os imãs têm os polos norte e sul. São apenas para efeito de estudo, pois não há como separá-los em apenas um corpo norte ou um corpo sul. ao partir um imã, mesmo que seja na metade inúmeras vezes, sempre teremos novos imãs, fazendo com que na realidade não existam dois polos definidos, mas sim características do material. Os imãs interagem uns com os outros, mas isso não ocorre de qualquer forma. Os polos de mesmo nome se repelem, os de nomes diferentes se atraem. o norte de um imã atrai o sul do outro, porém o norte irá repelir o norte do outro imã. Pode ver, os opostos se atraem. A parte sul de um imã vai atrair a parte norte, eles vão ficar grudados, mas se você fizer dois polos norte, eles vão se repelir, eles não vão se grudar de jeito nenhum. Dois polos iguais não se atraem, mas polos opostos se atraem. O norte se atraem o sul. Agora entendi. Dois nortes não se atraem. E nem dois sul. E nem dois polos sul. Eles não vão se atrair. Campo magnético. Ao redor de todo o imã há sempre um campo magnético, podendo ser visto ao espalhar limalha de ferro por cima do imã. a limalha irá se organizar de forma a se concentrar perto dos polos do imã. Então tudo isso aqui ao redor do imã é polo magnético. Ou seja, até onde vai o poder de atração do imã. Se eu chegar com alguma coisa de ferro aqui nessa parte, o imã vai até ele. É isso que é campo magnético. É possível ainda perceber que ao retirar o imã, haverá um desenho formado pela limalha de ferro. Ao desenho, evidencia a existência de linhas que por serem decorrentes do campo magnético criado pelo imã são chamados de linhas de campo. Ou seja, faz de conta que essa tesoura é um imã. O campo magnético estaria ao redor dessa tesoura. Ou seja, se eu chegar com alguma coisa de ferro aqui, o imã logo logo vai atrair ele. Então é é esse espaço aqui, onde está o imã. É o poder de atração que o imã tem. É isso que é o campo magnético. E é o que faz funcionar vários dos aparelhos eletrônicos que existem por causa desse campo magnético. Não sei quem já teve a curiosidade de já abrir algum aparelho por dentro para ver o que tem dentro. vocês vão ver que na placa no chipzinho que tem tem sempre uma pedrinha de imã dentro dele. Isso é muito comum por exemplo falaram aí o Fabrício que falou da caixa de som a caixa de som tem um imã. Atrás do do Twitter da caixa de som tem uma pedrinha de imã funcionando porque o campo magnético ao redor desse imã faz ampliar a questão da carga sonora e isso vai gerando energia elétrica. Quase todo aparelho eletrônico tem esse imã. Quem já teve a curiosidade também de abrir aqueles carrinhos de controle remoto atrás por dentro do carrinho de controle remoto tem um imã dentro dele. Controle remoto também tem imã dentro do controle remoto. Eu tenho um carrinho de controle remoto estragado. Depois eu vou ver se tem um imã. Eu já professor já fiz isso. que ele tem. Professor já fiz isso. Tinha um carrinho de controle remoto estragado eu fui lá peguei a tesoura tirei e dentro do carro tinha uma espécie de imã. Isso. Às vezes a pedrinha do imã é desse tamaninho dentro dos aparelhos é bem pequenininha. É como se fosse um tijolinho. Então o sentido da linha de campo é sempre o mesmo partindo do norte para o sul. Então essas linhas aqui é onde está presente a linha de campo magnético partindo do norte e indo para o sul. Então como funciona a força do imã? Simples basta envergar o imã para que os dois polos atraiam ao mesmo tempo o objeto metálico desejado. Sabendo que a força dos imãs se encontra nos polos o que fazer para maximizar o efeito atrativo? É só você conseguir mais imãs. Quanto mais imãs mais força vai ter o campo magnético. Mais o que é? Você vai atrair. Professor não tem no material impresso tem uma atividade que é sobre eu juntar cor das cor primárias vermelho com amarelo supõe que dá azul só que os meus lápis não se misturam como é que eu vou descobrir eu vou ter que pesquisar na internet vermelho com roxo da tal cor porque eu não entendi tanto acho eu tenho ah não aí é outra atividade atividade de arte aí o atividade de arte a gente nem comenta que ele não